E seu sorriso em meus olhos E seu sonho, segue seu rastro na areia do deserto Eu escuto a sua voz ao vento, sente seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado, pra te encontrar em algum lugar E mesmo sem nunca ter te tocado, me pertencia Vem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam e sempre se vê E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudarão a perceber Meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farão e em uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer E seu sorriso em meu sonho Sei que seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Sente seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado, pra te encontrar em algum lugar E mesmo sem nunca ter te tocado, me pertencia Vem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam e sempre se vê E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudarão a perceber Meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farão e em uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Sinais me ajudarão a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farão e em uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer É que eu saber Ai beijei você Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você Amém.